Não somos mais de uma gota de luz Uma estrela que cai Uma bagulha tançou na idade do céu Não somos mais de uma gota de luz Somos de um treino e pensar É o silencio antigo com a redade do céu Calma, tudo está em calma Desde que o peixe dure Desde que o tempo dure Desde que a alma Tem a mesma era de caridade do céu Oh, oh, oh Oh, oh, oh Não somos mais de um punhado de mar Uma piada de Deus Um gabinete do som no jardim do céu Usamos pelo Eu treinado... ...